Dois programas de pós-graduação da UTF-PR de Pato Branco subiram de conceito na avaliação da CAPES. São cursos de mestrado e doutorado que estão com inscrições abertas. A avaliação quadrienal da CAPES, fundação veiculada ao Ministério da Educação, o MEC, é responsável pelo aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. A UTF-PR, que foi recentemente avaliada, conquistou novas notas de avaliação para os cursos de mestrado e doutorado. O programa de letras, que foi para nota 4, saiu de 3, foi para 4, isso é um avanço enorme. Então, você conseguir ir de 3 para 4 requer anos de trabalho. E o programa de desenvolvimento regional, que foi de 4 para 5, também. O programa de desenvolvimento regional está desde 2010, então foram 12 anos para conseguir o conceito passar de 3 para 4 e 5. O mestrado e doutorado em desenvolvimento regional está com as inscrições prorrogadas até o dia 28. Para se inscrever, os candidatos apresentam uma proposta de pesquisa, um memorial com as suas intenções e uma cópia do currículo. Depois, o processo é feito uma análise da proposta. Os que passam a primeira fase são convocados para uma discussão, uma defesa oral dessa proposta. Depois, soma-se a nota do currículo ao final do processo. O mestrado em letras também está com as inscrições abertas para o mestrado. Então, esses são os nossos planos futuros. Manter a nota 4, que é um desafio também, e provavelmente para o próximo ano, no máximo em dois anos, a gente poder, então, ter a abertura do doutorado, que é um ganho para a região.